Fala galera do vídeo do meu canal, eu sou a Cherry Gums Tinha alguém falando comigo ali e não tá falando mais Falou mentira Não creio e parou Fiz um monte de frente no canal Esse vídeo também inclusive é uma frente Eu estou me sentindo muito bonita hoje, olha como eu tô bonita É bom né, fazer live com banho tomado Recém bonita Geralmente fica parecendo um macaco aqui na frente do computador Macaco! Só que eu já tô elegante, então é isso gente Vamos torcer que a gente ganhe essa Porque se a gente perder a gente vai pra ouro 2 Ouro 1 Porque eu não gravei as ultimas partidas, mas só foi derrota de merda Então É tem cara em foco Cara que por que tem um cara de ar Ah Agora eu inviti Torrezinha tem Torrezinha tem atrás Cara branca 10 minhadinha Tem black man Que cidade foi pra janela ou da escada branca? A janela da escada branca A janela da escada branca Caralho 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 Se alguém puxar a tranca você fala Aham Acaei Não vi Tá avançado já, cravado na porta Caralho 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 e aí e aí e aí e aí e muito fofa jogando fofa acabei de matar o cara era para ter sido agressiva e não é e aí e aí e aí Aí carai Escada acima pauta Em cima Cherry Tem câmera pauta? Não Desse escada é perto do pauta Pegou a câmera Pegou a câmera Ah tá cruzado comigo aqui Cherry Aonde que você quer cruzar? Aqui no freezer Um tá pau que eu acho que tá lá Um tá pau que outro Uh morri no freezer Ash freezer Você pega ele daí O GCS Hum ela é bem mirada Eu fui apertar o key Acabei errando o Roberto Pô deu uma cara e morreu Vantagem total nossa Calma aí Vamos fazer o precoce de novo Tem tem Cabra em casa Meio miadinha né Boa Apinei de novo velho Dois torres Dois torres Dois torres Dois torres Pequeno Aí ninguém é IQ velho A Kali tá ali embaixo do arsenal Aí na garage 2 Tá dronando Vai ficar gostosíssimo aqui Vai ficar gostosíssimo aqui Vai ficar gostosíssimo aqui Tem câmera torre? Tem câmera torre? Dois freezers, dois freezers Deixa eu ver, deixa eu ver E nem cara Tem não, tem não O Capitão e a ING estão meados São freezer e senal Se você conseguir marcar avançado Cherry vai ser bem melhor O problema é que eu tô com medo dessa escada aqui Não acho que ninguém vai vir por aí não A Kali tá na frente Tem principal comigo é Ash Acho não é certeza né Ola Ola O jogo dele crashou aí O jogo dele crashou aí Ah não, começou Começou É assim que eu caio Será que eu consigo andar aqui? Ahahahahaha Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem ninguém, pode entrar Pode quebrar tudo e entrar O passado Quebrando Quebrando E aí Quebrando Pode quebrar aqui já Não, muito baixo O celular plans Tem na direita Ai meu deus, vê drone, vê drone, vê drone, vê o meu drone Passarela, na ligação da passarela Oi? Era o Benji, o Benji tá bom Tá embaixo, filha da puta Conselho, deixa esse smoke, vai, come bom Não, mano, tu vai morrer pro mesmo cara Caralho Puxa Porra, ele tava no, no, apertando smoke na mão Ai, muito engraçado esse jogo Os efeitos sonoros dão muito bom Ó, não pegou o tiro Ó, tem vários aqui atrás da, no canto esquerdo, sabe? Aí sim Eu deitei, eu deitei o... Ai, coça meu pé, peraí Tá, vamo lá Liga de uma puta, né? Ele desceu já Vou dar a volta, ouvi pra que não Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tô, tchau Tchau Não mexi Não mexi Não mexi, tal Acho Que merda do carai Puta Que pariu Freezer Tá vindo comigo aqui, eu acho. Não, era a sua coisa, calma. Você vai me fuder, né? Tem um carro, você vinha eu falo, você vinha eu falo. Você vinha. Tá contigo, nômade, nômade, contigo. Ai, tô fudida. Fui esquerda. Caiu no R-Jab. Ganhamos? Não, né? Ai, que buçanha. Tá muito minhada. Mas dá muita vontade de dar... Os caras são muito ruins, velho. Calma. Ah, não, vou perder de novo não, cara. Olha como é que eu perco. Se eu tivesse ficado marcando. Porra, tem arame aqui. Nossa Senhora! Tô quebrando o banheiro, guys. Quebrei banheiro, hein. Quebrei nada, tem multi nessa porra. Caraca, que desgraça isso. Bom, dá pra tirar o choque, eu... Abre por cima. Ai, fudeu, vai. Calma, não vai fazendo tanto assim não. Calma, calma, calma. Ó, te contar, hein. Ah, mano, vai tomando o cu, cara. Não acredito que eu perdi a porra desse jogo. Sério? Sério, mano. Só sério. Banheiro tá aberto. Cara. Eu não estou suportando mais. Pô, mano, só brilha. Tem drone no banheiro, gente. Deixa eu ver aqui. Ele tá vindo pelas costas aqui, pela porta. Tá vindo na porta fechada. Porta fechada. Caiu de novo. Agora ela está indo ao banheiro. Cuidado, banheiro. Banheiro. Oh. Ai, GG. Ah, cara. Nossa, eu joguei muito mal essa rapaziada. Foi mal aí. Me quitou, velho. Ah, cara. Entra pra ouro. Entra pra ouro. Entra pra ouro. Tchau. Tchau.